Vietnã, hoje. Ele é nosso. Chegada em 20 segundos. Estou vendo, senhor. Está aproximadamente a 220 quilômetros da base 6. Se aproximando a 210 quilômetros por hora. Forte. Atenção, alvo ao seu alcance, base 6. Em 10 segundos. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Fogo! Espera! Acertamos! Fogo! 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 Você está aqui? Estamos dentro do território da FMLN. Escute com atenção. Precisa lançar o sinalizador. Ajuda a estragar a mim. Sabe como usar isso? Sim. Não temos muito tempo. Não se comem aqui. Por isso, espera. Des bastantes, espera. Especialmente, espera. Especialmente, espera. Especialmente! Não se comem aqui. Descubar-se! Onde está o seu? Onde está o seu? Onde está o seu? Para! Por favor, é um avião das Nações Unidas. Estamos enviando suprimentos de emergência para Danang. É para o seu povo, pelo amor de Deus. Eu sou o povo. Não levam armas, senhor. Só comida e remédios. Destrua o que não puder levar. Mas, senhor, não estão levando armas. O que está dizendo, Tenente? Estamos cometendo erros demais. Você é um erro. Entenda! Centro Juvenil da Califórnia. Entendi, conselheiro. Se continuar comendo essa droga, vai acabar virando prisioneiro. Mas você deve estar com vontade, não é? Vai esfriar, prof. Tá. Não há alguma coisa. Nós vamos pegar os inimigos. Agora não. Se pegar os inimigos, nós pegaremos eles. Não é essa a toda. Era isso que eu estava falando. Conselheiro Tolliver, venha ao escritório Central. É isso aí. Go à sala do diretor. Você está Buddy, está inquietado. Conselheiro Tolliver, venha ao escritório Central. Vamos lá. Eu estou fora. Obrigado, meu irmãozinho. Major. Está fora. Está sem uniforme, gentlemen. Quero que conheça Jameson Prescott. Presidente e dono da Prescott International. Fundador das indústrias biotec. Descute, Oliver. Vamos direto ao ponto. Nos últimos dois anos, minha filha tem trabalhado como voluntária para as Nações Unidas. É muito legal para ela. E o que tem isso a ver comigo? Ontem, o avião em que estava foi derrubado próximo da fronteira, no Vietnam. A inteligência militar localizou o avião e o resto dos corpos, menos o de Gabriele. O avião foi derrubado pela Frente de Libertação Nacional. Um grupo de guerrilhas. O nome do líder é... Mok. Sar. Beleza. Então, o que querem de mim? Quero minha filha, Rivalda Tolliver. Estou preparado para pagar o que for preciso para tê-la. Se puder fazer isso. Não. Eu acho que não posso. É. 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 is. É. É. Não, não, não! 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 Contra a parede, contra a parede! Calha a boca! Contra a parede, Dona! Você está morto! Você está morto! É isso que você quer? O que vai ter? Vamos ver quem está morto! É de novo, desgraçado! É de novo! Você está morto! Você está bem? Eu encontro a vadia. É só me tirar desse buraco. Eu não tenho nada a perder! Eu peguei uma prisão perpétua! Não tenho nada a perder! Me faz um favor! Me leva para o Vietnã! Peguei! Ninguém está sabendo! Pegaram uma garota no Vietnã! Aí, cara, eu encontro a sua vadia! E luta lá! Não é nada comparado! Eu vivo aqui dentro! Eu também estou nessa! Melhor do que ficar nesse inferno! Já não fez o bastante! Acho que você que não fez o bastante! O que não tem nada a perder! O que você quer dizer é que está curtindo o sistema! O que você quer dizer é que está curtindo o sistema! O que está reciclando de nós, até nós morrermos! Não tem nada! Vão vencer! Rápido, vamos saindo, vamos saindo. Se eu fizer isso, eu quero levar alguns garotos comigo. Espere um pouco, Oliver. Não quero colocar os garotos em perigo. Quero a sua filha de volta. É, eu a quero de volta. Tá bom. Eu quero um perdão incondicional para os que sobreviverem à missão. Vamos pensar em alguma coisa. E mais uma coisa. Não é negociável, então nem tente. Fale. Eu quero uma doação de 10 milhões de dólares. Para o Centro Juvenil. Bolsas, bibliotecas, o que precisar. Estou bem. Sorria para as coisas. Pode deduzir do imposto. Senhores Brough, Dois assassinatos em primeiro grau. Um coreano e um mexicano. Nada de negros, Brough. Estou louco para pegar um. Não é uma atitude muito cristal. Estou um pouco me deixando. Você está rindo de quê? Você. Guarda-me. E aí, como é que é? Eu vou com você? Eu vou com você! Senhor Lopes. Por acaso, não sabe nada sobre o assassinato brutal do James esta manhã, não é? É, eu sei alguma coisa sobre isso. Aqui nada acontece sem eu saber. Mas eu não vim aqui para falar sobre o idiota do Jenkins. Olhe para mim quando eu falar com você. Faça o que é preciso para proteger o que é meu, cara. Não tenho muito nesse mundo, mas uma coisa eu tenho. E nenhum homem vai tirar isso de mim. Ah, é? E o que é? Orgulho. Respeito. Eu morro por ele. E mato por ele. É assim. Se tem um problema eu te ajudo a resolver. Eu não quero nada. Eu não estou pedindo nada. Você se acha um figurão, não é, garoto? Vendendo drogas, brigas de gangues. Eu vou dizer uma coisa. Você não passa de uma desgraça, seu parasita. Então não vem me dizer o que vai fazer por mim. Porque você só sabe tomar. E o que mais existe? O que eu tenho para dar? O que eu tenho para dar além da minha vida? O que eu tenho é o que eu quero, está entendendo? Qual é o seu problema? Se acha que uma soturona como eles, experimente. Estamos falando de uma situação de combate. É. Eu não sou burra, Sherlock. Os meus pais foram mortos quando eu tinha 5 anos. E desde então eu sempre passei de um pervertido para o outro. Até que um dia eu decidi que não ia aguentar mais isso. O próximo que me tocou, eu peguei um machado e comecei a balançar. E quando eu terminei, não sobrou quase nada dele. Michael Greer, também conhecido como um monstro. Diz aqui que matou dois homens só com as mãos. Estuprou e matou uma garota antes de fazer 15 anos. Eu acho que devia te fazer um favor e eu mesmo te matar. Por que deveria ter uma segunda chance? Por que deveria ter uma segunda chance? Eu sempre lembro, eu sempre tenho... Eu tenho uma boa sotação. Deus está me dizendo que eu vou colocar um fator de cara. Mas eu preciso entrar em casa com você que vai participar do outro. Ei, não tenho nada. Não tenho nada, eu preciso entrar em casa. Você não tem nada. Não tem nada. Eu não tenho nada. É uma boa sotação. Inclipe. Senhor! Senhor Tony! Senhor Tony! Não querem que eu fale com o senhor! Solta-me. Eu mandei soltá-lo. Onde aprendeu a lutar desse jeito, Leroy? É... Dragão Vermelho. Era uma gangue? Um restaurante chinês onde trabalhei. Um dos cozinheiros me ensinou. Não deixe esse discurso enganá-lo, senhor. Parece que o papai dele não estava dando uma ameaçada suficiente. Então matou os dois, enquanto dormiu. Isso é mentira, senhor. Cortou a garganta dele. Não, isso é besteira. Eu só quero uma chance. Leva o cara para a solitária. Esperem! Esperem aí. Eu quero os papéis de soltura dele junto com os outros. E não estrague tudo. Muito obrigado. Senhor Toliver, eu não vou decepcioná-lo. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso. O que é que você está empurrando? O que é que você está empurrando? O Baxini, melhor tomar cuidado com quem está falando. Agora, atenção. Daqui para a frente, meu nome é Major Howard Tolleyman. E antes de irmos, quero deixar uma coisa muito clara. Há várias possibilidades que alguns vão encontrar. As pessoas não voltem desta missão. Se um de vocês tiver alguma dúvida sobre participar desta operação, pode desistir agora e voltar para a prisão. Ninguém vai perguntar nada. Muito bem, senhores. Moça, vamos lá. Vamos arrepiar. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui, Aguiar 1 para seus filhotes. Responda, filhote 1, caminhão. Filhote 1, escuta. Pode falar, Aguiar 1. Aí. Eu quero que você saiba... que aquele negócio não acabou só porque a gente está aqui. Está me ameaçando? Não é uma ameaça, é uma promessa. Eu não acredito que estou arriscando a minha vida com um bando de pivetes. Estou achando ótimo esses negros me esticando e se matarem. Era tudo o que eu queria ver. Um bando de perdedores é o que vocês são. Ninguém te perguntou nada, sabe? Ela é vivida que ela é frágil, o antigo fritual. Os tempos de pretéria não são tão tão boas? D Estou voltando para porque a gente tinha cuidado na mengenagem. Para o meu estudo. Espere! Agora, já que estamos aqui, você poderia me fazer um favor. Deixe-me pegar minha faca e fazer um favor para o mundo. Tudo bem, todos para o helicóptero. Vamos. Helicóptero? Ninguém falou de helicóptero para nós. Não, não. Vocês têm exatamente um minuto para tirar toda essa tralha. Andando, andando, andando. Nos encontrem aqui em três dias, às seis horas. Se não estivermos aqui, é porque não vamos voltar. Certo, boa sorte. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Não. Eu preciso esclarecer uma coisa. Querem brigar? Então, comecem comigo! Peguem suas coisas. Major! O que você que está comendo? Jovem! Oh, não, eu não posso. Eu estou comendo! O que é que você está comendo? Você está comendo o modo de verão... ...e o que você está comendo? Agora, escutem-nos, o nosso objetivo é este. O avião caiu perto do Rio Vermelho. O acampamento do Mock fica nessas colinas, passando a fronteira. Como estão vendo, vamos ter que andar por muitas florestas para chegar até o Mock. E vamos andar centímetro a centímetro, metro a metro. O que é? Não temos um tanque? Não, não temos um tanque. Ah, então eu vou roubar um. Como sabe se a vadia está lá? Não é uma vadia, idiota. É vadia, sim. Tudo que é mulher, é vadia. Vadia. Vai se danar. Parem com isso, vocês dois. Em resposta a sua pergunta, Mock controla toda essa região. Se ela estiver viva, ele está com ela. A gente entra, pega a garota e se manda. Sem problema. É isso aí, sem problema. Só que vão ser cem contra um e gente lutando pelas suas vidas. O que você acha que estamos fazendo aqui? Vamos começar o treinamento às cinco horas. Treinamento? É, Sr. Lam. Sr. Se pretende nos matar enquanto dormimos, é sua chance. Você vai ficar de vigia. E os demais durmam bem. Quer saber, eu não vou dormir essa noite. Treinar? Não, 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 não. Boas notícias, Gabriela. Sabemos quem você é. E sabemos quem é seu pai. Graças ao satélite News. Aqui é a crise de seis do satélite News. Uma mulher americana estava no avião das Nações Unidas derrubado... da última quinta no Verdinando Norte. O porta-voz confirmou que a mulher era Gabriela Prescott... filha do magnata bilionário da bioteca Jameson Prescott. Acreditam que ela foi capturada pelos ganheiros da Frente da Libertação Nacional. Um movimento revolucionário dedicado à destruição dos acordos políticos e comerciais... entre os Estados Unidos e seu antigo inimigo, Vietnã do Norte. Em três meses, com você como refém... nossas forças ficarão dez vezes mais fortes. O bastante para destruir Hanoi. Acha que meu pai vai ficar sentado enquanto estou apodrecendo nesse buraco? Com os americanos nunca se sabe. Mas no seu caso... as chances são boas. Além do mais... estou contando com isso. Eu não posso comer isso durante três dias. Isso foi o que sobrou do Vietnã. Está podre. Por que não pede ao Tolliver para trazer o cheeseburger para você? Esse Max não quer seu, valeu? Devem ter esquecido a pimenta e a melancia, né? Por que você não cala essa sua boca? Não fica frio. O Tolliver está chão. Cala a boca você também. Bom dia, senhoras. Vamos lá, de pé. Agora! Olhando para frente, posição de sentido. Olhando para frente, Maxinha. Hombros para trás. Butts. E seu café? Uma droga. De agora em diante, quando eu fizer uma pergunta... e você me responder... a primeira e a última coisa que sairá da sua boca será... Senhor! Tá. Você entendeu? Tá. Acho que você não ouviu direito. Eu disse... se estiver falando comigo... a primeira e a última palavra que sairá desse buraco sujo será... Senhor! Agora! Você entendeu? Senhor! O meu saco está doendo, senhor. Agora vou perguntar de novo. Como estava seu delicioso café da manhã? Senhor! Estava de embrulhar o estômago de qualquer um! Senhor! Então, se acostume com isso. De agora em diante... vocês vão viver, andar e respirar como os soldados. Estão numa missão para salvar a vida de alguém para variar. Não só a de vocês! Ah! Eu trabalho melhor que uma belezinha de uma Uzi. O que você sabe de trabalho? Trabalhei no seu amiguinho lá no Beco. Monstro e Vazquez! Não é exatamente o que eu estava esperando, senhora. O monstro parece um orangotango careca. Vem cá! Vem me pegar, vem! Vem! Estou empregando pessoal! Estou empregando pessoal ali! Estou por cima de mim! A garota sabe a luta. Estou empregando pessoal! Ei! Não! Vem! Aqui não é o Velho Oeste. Vem! O que é, bro? Você estava na frente. Não viu esse buraco, idiota? Eu não estava na frente. Ele que estava. Eu estava no flanco. Cala a boca. Como é que vamos sair daqui? Na próxima, não vão ter que se preocupar em sair daí. Vão ter muitas varetas de bambu nas costas. Eu sugiro que se controlem. Descubram quem está fazendo o quê e por quê. Butch, tira eles daí. Tá legal. Aí, quando eu subir, tem que chegar junto, valeu? Cala a boca e tira a gente daqui. Vamos sair de manhãzinha. De agora em diante, é todo mundo de olho aberto o tempo todo. Nossa primeira parada é a Bahia Móquia. A gente está precisando de umas gatinhas, sacou? Vai dormir. Vai precisar disso amanhã. Brophy, apague esse fogo. Major Toliver. Eu só queria agradecer por... me escolher, senhor. Eu não quero jogar água fria em você, mas não escolhi por ser pãozinho. É, eu sei. Mas está me dando uma segunda chance, senhor. Você fica de vigia. O que é que está aí? O que é que está aí? Onde pensa que vai? Eu estou apertado. Quer vir comigo? Eu estou apertado. Quer vir comigo? Não é quando você não ia se pegar... O que é que está na verdade? O que é que está na verdade? O que é que está na verdade? Não pode deixar de uma panela... De tomar um bolo. O que é que está aqui? O que é que está na verdade? Si, não. Vamos lá? Tem que ficar junto, lembra do que ele falou? Me abraça a água aí, vai. Se tocar na minha água, eu corto a tua garganta, entendeu? Lopes! Não, não. Fique abaixados. Fique abaixados! George, está vendo isso? Não estou vendo! Cuidado, rapaz! Estão ainda? Estão. Parem de atirar! Parem! São alguns bandidos. Agora peguem suas coisas e vamos dar fora. Levem-os. Vai na frente. Vem que podia ter uma lanchonete por aqui, né? Ah, meu Deus. Só pode ser brincadeira. Olha só. Quer saber de uma coisa? Essa ponte não tinha em nenhum mapa. Agora, atenção. Eu vou dar uma checada. Lembre, você vem comigo. O resto da cobertura. Está ouvindo isso, Max? O senhor é o chefe, senhor! Quando chegarmos ao outro lado e controlar a área, vão receber um sinal de mim. Até lá, ninguém se menos. Entendido? Entendido. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se for para lá, vai cair de cara no chão. E você adoraria ver mais um branco morto. Qual é o seu problema, hein? O que o Bruce está fazendo? E você adoraria ver mais um branco morto. 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 Liberta a sua mente e o corpo vai andar. Vamos nessa, cara. Vamos. Alguns dos supercondenados têm algum plano. Vamos. Eu não vou morrer assim. Eu não vou morrer assim. Desgraçado. Eu quero matar. Eu vou matar esses desgraçados. Me escutem vocês. Vou aguentar firme. Em pânico, não se peça. Se não pensarmos, morremos. Droga! 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 Pode rir, cara. Pode rir. Você está morto. Seu desgraçado, você está morto. Morto. Droga! Larga! Deixa ele em paz, cara. Deixa ele em paz. Deixa ele em paz. Deixa ele em paz. Não vai! Droga! Droga! Tudo bem. Tudo bem. Cadê a minha sobremesa, seu desgraçado? Cadê a minha sobremesa, seu desgraçado? Cadê a minha sobremesa, seu desgraçado? Não vai! Solta! Não vai! Solta! Solta! Aqui. E aí Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não! Não, não! Olha, eu tenho uma garota. É a sua vadia? Não é vadia, o nome dela é Carmelita. Caramba, ela é legal. Mas espera aí, o que ela está fazendo com você? Estão há quanto tempo juntos? Quatro anos. Caramba, quatro anos! Eu não ia aguentar quatro dias. Eu vou me casar quando voltar. Ter um filho. Você não quer ser filho? Então, eu sou muito novo pra isso. A vida é um saco, não é? É. Antes eu não ligava a mínima pra morte. Mas aqui na floresta, as pessoas morrendo. Eu só consigo pensar em continuar vivo. Tá tudo bem entre a gente? Aquela droga acabou? Eu não quero falar sobre aquela droga agora. Não, cara, acabou? Escuta aí. Aquilo foi lá. Estamos aqui. Não é pessoal. É sobrevivência. Eu preciso saber. Acabou? Vai acabar quando eu acabar. Sei assim que você quer. Oi? Oi. Sua garota te largou? Me o quê? Não, 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 não. Eu só estava me divertindo. É... Eu vim conversar com você. É? Sobre o quê? O clima acabou. Não, não é? E aí, irmãozinho? Tem umas gatas lá em cima. Como é? Tá tudo bem? Não tem nada, não tem nada. O que é, Sr. Toliver? O que é, Sr. Toliver? O que é, Sr. Toliver? Eu queria que eu soubesse... que eu não matei meus pais, senhor. E a polícia estava... errada. Tem que acreditar em mim, senhor. Essa é a pura verdade. Não importa se eu acredito ou não, Bellman. O que seja que você é um ótimo soldado. Está ok? Está ok. Ok. Bellman. Eu acredito. Obrigado. Por favor, Sr. Volta para a cama! Não! Fica longe dela, desgraçado! Que droga! Vem cá! Solta ele. Vem cá! Estão dando muita importância para essa vagabunda! Larga isso, Vasquez. Você é um animal imundo. Larga isso. Tira ela daqui. Não sei o que aconteceu. Aquela garota é maluca. Tem-se, meu. Vá bem. Vá bem. Vá bem. Vejam quem está chegando. Peguem suas coisas e saiam das janelas. Sexta o prof. Por que morreriam por vocês? Cadê os americanos? Sabemos que estão aqui. Por que morreriam por vocês? Cadê os americanos agora? Eles vão nos encontrar. Vamos matar todos. Americanos! Vieram para morrer! Mulheres morrendo! Não vimos ninguém. Por favor, deixe-os em paz, desgraçado! Vamos! Olha, eu sou o prófica. Apareçam os americanos ou ele morre! Precisamos agir. Veja para lá. Aquele idiota merece isso. Seu filho da mãe. Não, ele tem razão. Não podemos fazer nada. Vamos embora. Eles são os inimigos. Quanto mais matarmos, menos vamos enfrentar. Se formos para lá agora, estaremos em desvantagem. Poderíamos prejudicar toda a operação e sermos mortos. Quem quer arriscar isso? Eu quero, senhor. Eu também. Vanessa. Mostra. Estou sempre pronto para brigar. Ele morre em 15 segundos! Burns, Vasquez, vocês vão dar cobertura da janela de cima. O resto vai vir comigo. Agora vamos. Andem! Eu nem sei o que estou fazendo. Eu nem gosto daquele careca desgraçado. Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Meu Deus! Dois! 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 Desculpe. Tudo bem, esquece. Dois! 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 Não! Com licença, pode-me dar um empurro? É o Lopes! É o Lopes! Droga! É o Lopes! Lopes! Vai ficar tudo bem. Lopes! Sou eu. Acabou entre a gente, Lopes. Aquele negócio acabou. Acabou, cara. Acabou. 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 Acabou, Lopes! Acabou. 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 O que é isso? Vá! 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 Não! Monstro! Espere! Sai daí! Monstro! Manda! 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 Monstro! Você está meanda cheio... Si. Manda! 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 Vamos sair daqui de Brest antes que todo mundo morra. Vamos! Hi! Bundo! Vamos sair daqui de Brest antes que todo mundo morra. Manda! Manda! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Você morre também. Você morre também. Cadê o grupo? Cadê o grupo? Venham! Cadê o grupo? Cadê o grupo? Se inscreva no canal. Broth, maluco, não precisava ter feito isso. Não sei, não. Talvez tivesse. Vamos. Visão Diurna. Visão Diurna. Vem. Vem. Visão Diurna. Saúde, não é? Não, não é? Não. Então é aqui que aquele safado se esconde? Parece. Parece protegido. Deve ter dez ou duas aí no lugar. As duas estão bem armadas. Duas metralhadoras, calibre 60 e uma GF-7. Eles não estão brincando. Dá para ver onde estão mantendo a Gabriele? Não. Provavelmente está bem vigiado por ele. Se ainda estiver vivo. Senhor, como vamos passar por aquelas torres? Agora a principal preocupação é localizar a Gabriele. Podemos estar arriscando mais vidas por nada. Só sei que é melhor ela estar viva. Eu não vim até aqui para matar o Moki. Vocês podem ter certeza disso. Aguanta a firma, tá? Eu volto já. Vou olhar mais perto. Esse cara é doido. Será que deixaram ele cair de cabeça quando era bebê? Você não tem mais perto? Coisa está. Você não tem mais perto ainda. Você não tem mais perto. Ele estava indo para me. A CIDADE NO BRASIL 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 Não! Corre! Vem para cá! Se protege! Fique aí! Não, não, não. Eles querem pegar o tolho. Olhe o tornador. Legal. Anda. Troca. Troca, vulgaria. Rott? Oh, boy. Wow. Ah! Helicopter, Emilio. Os americanos, prepara-se para o guerreiro! O que vamos fazer agora? Temos que sair daqui. Como? Lhes são muitos. Dante, pode ligar este negócio. Posso tentar. Pare o que? Fácil, entra aí! Vai! Pode ligar! Vamos! Sa-te! Ca-te. Come! Encontro! Attack! Abaue-me, bate-me! Arrra-ra-ra-ra! Arra-ra-ra! Arra-ra-ra-ra! Arra-ra-ra-ra! Não, 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 não. Ai, 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 ai. We're back! Fulta! Acabou a munição! Troca! O que você está fazendo? Achei que devia salvar vocês. Bom trabalho, soldado. Vamos sair daqui. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vai. 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 É isso aí. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL